O AVC, acidente vascular cerebral, é uma doença que mais mata no Brasil. O alerta veio do Ministério da Saúde. Tanto homens quanto em mulheres estão sujeitos à doença, que também é popularmente conhecida como derrame cerebral. O AVC leva a óbito cerca de 70 mil brasileiros todos os anos. No quadro Minuto Saúde de hoje, nós vamos conversar com o fisioterapeuta especialista em cardiopulmonar, doutor Anderson Meira. AVC é o acidente vascular cerebral. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico é por obstrução dos vasos. O hemorrágico é por rompimento desse vaso, extravasando sangue na região cerebral. E com certeza vem comprometer as regiões nobres do cérebro, responsáveis pela parte principalmente motora, cognitiva, afetiva também. O AVC é caracterizado basicamente pela falta de irrigação sanguínea em algumas partes do cérebro. Sem esse sangue, os neurônios presentes na região afetada acabam não tendo como ter acesso a nutrientes e ao oxigênio. Com isso, podem morrer. Segundo o médico, alguns sintomas são característicos e devem ser observados por um profissional assim que aparecerem. Às vezes a gente fala que o AVC é uma doença silenciosa, porque a pressão que está altíssima, às vezes esse indivíduo não vai mensurar a pressão, mas ela pode estar muito alta prestes a acontecer um episódio de um derrame que a gente chama popularmente o AVC. Então, na verdade, pessoas sentem, às vezes, alguns formigamentos em membros ou em face na região do rosto, sentem um cansaço, às vezes quer só ficar dormindo. Tem pessoas que ficam depressivas. Então, os sintomas são variados. Varia também de idade para idade. Fatores como colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, dieta inadequada, aumento do índice de cintura quadril, diabetes, ingestão excessiva de álcool, estresse, depressão, condições cardíacas como arritmia são as principais portas de entrada para um AVC. Primeiro, geneticamente, o histórico genético de cada indivíduo é importante. Observar na família, próximo, principalmente os pais, tios ou mesmo avós, para ver se alguém teve um episódio de derrame ou se as pessoas já tiveram pressão muito alta, que precisavam ser controladas por medicamentos, medicamentos controlados pelo clínico geral. Esse é um grupo, com certeza, de risco máximo. A gente tem que estar atento. Na maioria dos casos, o AVC deixa sequela nos pacientes. Segundo o especialista, o importante no tratamento é o acompanhamento do profissional. Então, essa pessoa vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Então, o tratamento, além de um médico clínico geral para estar medicando, principalmente o fisioterapeuta nessa hora. Porque o fisioterapeuta vai acompanhar essa reabilitação até esse paciente estar realizando suas atividades de vida laboral normalmente ou próximo do normal. Os brasileiros não têm consciência de que o AVC é a principal causa de morte no Brasil. Por isso, antes que a doença chegue até você, é importante prevenir. Amigos e minhas amigas, é muito importante saber que nessa vida a gente tem que aproveitá-la de uma forma saudável. Tem coisas que você e eu não podemos evitar, como genética. Agora, o estilo de vida você pode mudar. Seu estilo de vida. Seja uma atividade física, se tornar mais ativo na vida. Mas, principalmente, alimentar melhor. Vamos comer mais alimentos integrais, alimentos naturais, alimentos funcionais. O que é que é alimento funcional? Aquele que cuida de nossa saúde nos alimentando, nos dando energia, mas também prevenindo doenças. E prevenindo doenças como o AVC, acidente de vascular cerebral, que é o derrame. Então, vamos alimentar melhor, ingestão mais de líquido e ser mais ativos na vida.